A Câmara Municipal de Osasco homenageou, na 22ª Sessão Ordinária, realizada nesta quinta-feira, dia 27 de abril, por iniciativa da vereadora Lúcia da Saúde, as escritoras Gabriela Romiti Rossi e Joana Cataldo, pelo livro Uma Volta ao Mundo com a Moda. A proposta do livro é trazer informações sobre a vestimenta dos mais variados povos, tendo como pano defunto momentos da história, influências culturais, crenças e etnias. Cada país tem a sua moda e dentro de cada país tem vários tipos de moda, né? Cada cultura, cada povo tem um tipo de moda, né? Tem um tipo de roupa que usa de acordo com a religião, com as tradições. Então a gente tenta mostrar um pouquinho disso no livro, né? Essa diversidade de roupas e de culturas. A moda diz tudo sobre uma pessoa. Desde a hora que a gente sai de casa e coloca uma roupa, a gente já está querendo se comunicar. O Brasil é carente de novos leitores. Lúcia da Saúde observa a preocupação das escritoras com as crianças. A criança vai ter a oportunidade de poder também aderir e fazer as suas atividades aqui no livro. Então o livro, ele está ilustrado, ele é ilustrado, mas assim, ele tem aqui, como eu já mostrei, onde no final ele pode poder fazer as suas atividades. E lembrando que a cultura do vestimento é muito importante para as nossas crianças. Porque, como eu falei anterior, é uma infância feliz, porque você não vê a pornografia, você vê um vestimento real. É desejo das escritoras que a obra chegue a todos. Atenta, autora da homenagem, aproveitou a presença de Cláudio Piteri, que é secretário de Educação, para solicitar apoio para as escritoras. A história da cidade de Osasco, nós aqui recebemos muitos povos, muita gente que veio de fora, muitos costumes, muitas vestimentas. Então, faz esse link, faz essa junção, que vai ser importante, tenho certeza, para os alunos da rede conhecerem e conhecerem, às vezes, os seus próprios ancestrais que fizeram e compuseram a cidade de Osasco. Agradecidas pelo apoio, elas entregaram aos vereadores e ao secretário de Educação um exemplar do livro, Uma Volta ao Mundo com a Moda. Foi uma porta muito importante que a vereadora Lúcia da Saúde abriu para nós. Ela foi muito atenciosa, me recebeu super bem, me deu essa oportunidade. A educação é tudo e tem como prioridade dela esse envolvimento. É muito bom, muito bom. A gente está muito honrada, muito feliz de estar aqui.